Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito para sobreviver. E você... Haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, mas é... Promete pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Tá. Promete pra mim. Promete pra mim. Promete pra mim. Amém. Amém.